Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e no programa de hoje vamos falar sobre a purificação das águas. Um dia chegaram alguns homens até Eliseu e disseram que a cidade que estava era muito boa e tinha uma excelente localização. Porém as águas dela estavam estragadas e por causa disso eles não conseguiam plantar nada nela. Então Eliseu disse para que colocassem sal em uma tigela e levassem para ele. Então falou, assim diz o Senhor, purifiquei essa água e ela não causará mais mortes nem deixará a terra sem produzir. E a água da cidade ficou pura. E assim finalizamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Deus abençoe. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. Uma boa noite e uma excelente final de segunda-feira para todos vocês. Tchau gente! Tchau gente! Tchau!